Uma das coisas mais legais da Bahia do verão é um bom peixe fresco. Eu vou pegar esse peixe fresco, vou fazer duas receitas rápidas, mas a primeira coisa que eu vou fazer e mostrar para vocês aqui é que eu vou tirar a cabeça do peixe e vou levar ela para ferver rapidinho para a gente fazer um caldo de peixe. Vamos botar na água para ferver com um pouquinho de cebola, alho, cenoura, salsão e fazer um caldinho de peixe. Cozinha na sua casa igual eu cozinho na minha, aqui na Bahia. Vamos lá, como vocês viram o peixe está com escama, eu não vou tirar a escama, ok? Eu vou tirar o filé dele e vou deixar as escamas para elas me ajudarem a tirar a pele depois. Primeiro filé tirado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Segundo filé tirado. Vou correr e jogar isso aqui lá na água. Já peguei uma bandeja, já limpei minha faca, vou tirar a parte que fica grudada da barriga do peixe. Esse pedaço já não me serve, limpo bem a faca e vamos tirar o filé do peixe rapidinho aqui. E aí para quem gosta de limpar peixe, sabe limpar peixe. A escama ajuda a tirar a pele de um jeito mais fácil e mais rápido, ok? Deixo aqui do lado e vamos para o segundo filézinho. Pelezinha tirada. Filé de peixe limpinho, esse é um peixe de carne bem macia, então ele dá esse aspecto. Nós vamos limpar, vamos aparar e vamos botar isso aqui agora na composteira. Vou pegar o primeiro filé de peixe, agora vou aparar ele para poder usar e deixar ele bonitão. Dar um acabamento nele. Então eu vou pegar todas essas pontinhas, esses excessos aqui e vou aparando ele para ele ficar bem bonito. Esse é um vermelho, então é uma carne bem, bem macia. A gente tem que trabalhar com ela com bastante cuidado. Nenhum desses pedacinhos aqui eu vou jogar fora. Eu vou aproveitar eles todos que eu puder. Aqui ele tem sempre uma linha de espinho, então eu vou devagarzinho tirar a linha de espinho dele. Já tirei. Guardo esse filé que eu vou fazer ele empanadinho. E o outro filé que eu também vou aparar, também vou guardar todas as beiradinhas, todas as aparas dele. Já tenho aqui o caldo de peixe que eu fiz super rápido, 10, 15 minutos cozinhando. Ele já forma um caldo de peixe, eu não preciso mais que isso. Ele é fundamental para fazer o leite de tigre. O que nós vamos fazer é pegar uma parte desse peixe e vamos fazer um tiradito, ou quase que um ceviche, um pouquinho mais elegante. E para fazer isso os ingredientes são muito simples. Então eu vou pegar dois ou três limões. Vou partir ao meio, vou tirar o suco do limão, ok? Ok. 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 Pegar um quarto de uma cebola Vou picar aqui em fatias grossas E vou colocar aqui dentro Vou pegar uma pimenta de cheiro Vou picar ela grosseiramente E vou colocar aqui dentro, lógico, coentro Cebola, limão A pimenta de cheiro que eu gosto Coentro Vou colocar mais um pedaço De pimenta de cheiro Mais madurinha Só para dar uma picançazinha a mais E todas as aparinhas De peixe E lógico, vou completar Com meu caldo de peixe O que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo um leite de tigre Estou fazendo o tempero Do meu tiradito Contar uma história para vocês rapidinho Antigamente Se fazia ceviche Em toda a América Latina Principalmente, efetivamente Do lado do Atlântico E só se servia ceviche Na hora do almoço Por quê? Porque por se tratar de um prato De peixe cru Até a noite podia estragar Então O clássico ceviche Era sempre composto De cinco ingredientes Peixe Cebola Limão Pimenta E coentro E a graça Era o caldinho Dessa Dessa mistura Porque a acidez E os temperos Combinavam Cozinhavam o peixe E formavam então Esse caldinho Que eles chamavam de Leite de tigre O caldinho do ceviche A evolução natural Do ceviche Fez com que as pessoas Começassem a aliar Sabor e textura Já que o peixe Cozido com o limão Por muito tempo Perdia a textura Não ficava tão agradável E o peixe cru Tem uma mordida Muito especial Então começou-se a fazer Um leite de tigre Como esse Que eu fiz aqui Para vocês Para conseguir melhor Sabor e textura E até agora Estava falando de ceviche E a evolução natural Foi então Além do ceviche De fazer um tiradito Que é o que eu vou fazer Agora Vou pegar Estes ingredientes Vou bater Bem no liquidificador Vou transformar Isso aqui Num caldo Super saboroso Vou partir o peixe E servir Dá uma olhada Que é super fácil Bati no liquidificador Vou peneirar Porque se ficou Algum pedacinho Alguma coisa Eu não quero Partículas indesejáveis E sempre fica E aqui embaixo Eu tenho Esse leite de tigre Lindo, maravilhoso Lógico Eu vou checar O sabor Porque eu acredito Que falte sal Vamos provar Exato Tá super saboroso Mas Falta um salzinho Então Bora colocar Um sal Mais um pouquinho De sal Vou mexer bem Olha essa cremosidade Olha essa textura Como fica Hum Hum Agora Vou pegar Um prato de serviço Ok Vou pegar Os meus filés De peixe Que vocês viram Eu limpando E vou Cortar Vou usar Outra faca Vou aparar Ele aqui Assim Deixar Esse pedacinho Aqui Faca Aqui do lado Sal Tampado E agora Que eu tenho Lembrando Aqui a cabeça Do peixe Aqui é o rabo Do peixe Eu vou tirar Com a faca Bem Em ângulo Algumas Lindas fatias Não muito finas Não muito grossas De peixe Ó E já vou Colocando Aí as pessoas Às vezes Perguntam E falam Assim Qual que é A grossura Do peixe O segredo Tudo isso Depende Muito Por exemplo Se eu fosse Fazer Um clássico Japonês Que chama O Suzukuri E Suzuki É o nome Do linguado A gente corta Bem fininho Porque o linguado É um peixe De carne Mais firme De uma textura Incrível Esse daqui É um vermelho Típico aqui Da Bahia É um peixe De carne Bem macia Como os pargos Como a maioria Dos peixes Vermelhos E aí a gente Corta fatias Mais ou menos Grossas Não muito grossas Não muito finas Por quê? Porque se eu cortar Muito fina É muito fácil Do peixe Despedaçar O peixe Perder A textura Se eu cortar Ele Muito grosso Aí ele vai ficar Borrachento E também Não tem Tanta graça Volto a falar A gente não joga Nenhum pedacinho Desse peixe fora Porque a gente Fazer várias Preparações Vou pegar O meu Leite de tigre Vou colocar Em cima Do meu tiradito Quem gosta Pode colocar Um pouquinho De Azeite de oliva Eu prefiro Sem assim Ao natural E lógico Vamos decorar Com Umas rodelinhas De pimenta de cheiro Que vão trazer Sabor E um pouquinho De picância Uma vermelha Uma verde Para dar um colorido Mais bonito E aquele ingrediente Que não pode faltar Num ceviche Aliás Eu sou muito agradecido A essa Cozinha Latino-americana Que E asiática Também Que começou a usar Cada vez mais Coentro E as pessoas Vão Perdendo um pouco De medo Desse ingrediente Que eu Durante muitos anos Falava que Eles eram Malditos Porque eu chegava Nas mesas E perguntava Alguma restrição A gente sempre trabalha Com menu degustação E quando a gente Vai fazer Os menus degustação E a gente pergunta Para os clientes O que eles não comem Ou não gostariam De comer Aquela noite E um clássico Aqui no Brasil Era para as pessoas Olharem para a gente E falar Eu não como Coentro, giló E quiabo Vou botar mais uma aqui Só para ficar mais bonitinho ainda E hoje em dia Quiabo As pessoas perderam o medo Coentro As pessoas Perderam o medo Giló As pessoas Ainda têm um certo medo Apesar de que Se você é curioso E gostar Aqui no canal Eu deixei uma receita De arroz De giló Que eu amo Eu adoro E esse daqui É um tiradito Um clássico Sul-americano Incrível para fazer Num dia que nem hoje Calor Refrescante Super saudável Uma carga proteica Incrível Baixo consumo de caloria Enfim Coisas que eu adoro Super frescas Super naturais Espero que você curta Se você curtiu Essa receita Se inscreve no canal Dá like Compartilha Notificação Mas não deixe de cozinhar Na sua casa Igual eu cozinho Na minha Cozinha na sua casa Igual eu cozinho Na Bahia Não deixe de cozinhar Não deixe de cozinhar